Segurou Arangues no meio para Rafael Moura, procurou espaço, achou o Fabrício pela esquerda, evitou a saída, bora no meio, olha a chance! Gol do Internacional! Charles Arangues estufou a rede do goleiro Bruno! Já falava o Batista nos mínimos espaços, tem que se achar aí a oportunidade de chegar, e foi assim, milimetricamente, que a bola foi tocada para o Fabrício, do Fabrício para o Arangues, do Arangues para a rede! Olha aí, Fabrício para trás, para o Arangues, e o Arangues? Arangues tocando para Rafael Moura, pela direita, é bom, chegada, olha o Alex, errou! Sacha, gol do Internacional! Eduardo Sacha estufou a rede do goleiro Bruno! Depois de um furo incrível do Alex, o Sacha estava ali atento para pegar a sobra e botar a bola para a rede! E no início do segundo tempo, olha só, olha que gol perdido pelo Alex! E o Sacha na sequência empurrou a bola para a rede, há o pedido de toque por parte dos jogadores do Criciúma, mas o Inter Nacional faz 2x0, veja só, Alex furou, o Sacha levantou e botou a bola para a rede! Sai para comemorar, vai para a festa! Dois para o Inter, zero para o Criciúma! Batista! Tem pelo meio o Rafael Moura, lá na direita o D'Alessandro, o toque é para o D'Alessandro de primeira! GOOOOOOOL! Um bonito gol de D'Alessandro, que estufou a rede do goleiro Bruno! Na marca de 6, 7 minutos, o Sacha fez boa jogada, teve calma, teve paciência, fez o passe no claro, no limpo para o D'Alessandro, que bateu no canto do goleiro Bruno! O Inter vai matando o jogo aqui no Beira-Rio, mais uma vez o gol do D'Alessandro!